Rua João Luiz de Oliveira, residencial Santa Fé, em Goiânia. Aqui tem tudo para ser um lugar bom para morar, se não fosse a falta de segurança. Difícil encontrar uma casa que não tenha grades ou portões altos. Aqui a população é refém, fica preso dentro de casa. A criminalidade bate na porta a qualquer hora do dia ou da noite. É perigoso sair na rua, até mesmo quando uma simples moto passa, é motivo de alerta. Quando batem na porta à noite ou tocam a campainha, ninguém sai. É perigoso, bandido está tomando conta dessa região aqui em Goiânia. Só estão na rua porque a gente está gravando matéria, porque se não fosse, não estaria aqui. Passou uma moto e agora eu falei, agora mesmo a Jaquelinha vai ser assaltada. Deus o livre. É desse modelo aqui, filha. E vem cá, me conta uma coisa, a senhora já foi assaltada? Eu já. O cara chega com a arma, me dá a bolsa, toma a bolsa nesse ponto de ônibus, para nem ficar, a gente morre de medo de ficar no ponto assim, o horário de pico, entendeu? Eles vêm, é moto, é carro, agora está até carro. Primeiro eu tinha medo só de moto. Agora estou com medo de carro, bicicleta, tudo. Os caras invadiram aqui em casa. Nós somos 10 pessoas aqui. O cara jogou todo mundo no chão, bateu no meu genro, levou 7 celulares, um tablet, uma TV de 50 polegadas, o documento do meu genro, o relógio, a pulseira, deu uma coronhada na cabeça dele, desmaiou no chão e fugiu. Roubaram o carro, sequestraram o homem? Sequestrou, chegou aqui em casa, aproveitou o embalo que o homem estava entrando na garagem e conseguiu levar todas as coisas, ainda bateu nele ainda. Como é que é morar num local assim, seu amigo aqui, seu vizinho, foi feito refém? É muito difícil, falta segurança aqui para nós. Às vezes a polícia vem, só vem até lá embaixo, aqui em cima a gente fica desprezado pela segurança. Essa senhora aqui tem um supermercado? Ela disse que foi assaltada duas vezes. A última vez, minha, estava só a funcionária e eles lancharam, pagaram. Peraí, os bandidos? Os bandidos. Como é que foi isso? Eles chegaram, pediram um lanche? Pediram o lanche, sentaram lá dentro na mesa, lancharam, pagou. Aí eles saíram, quando eles foram na moto, aí já voltou com a arma na mão. A situação aqui é tão crítica, é cada história que a gente escuta, que cada um deles aqui, quem não viveu tem uma história para contar. Vamos fazer um teste? Você. Minha tia foi assaltada na esquina da casa dela e eu chegando no ponto para ir para o colégio, eles tentaram me assaltar, só que eu não tinha nada. Você? Eu já fui assaltada indo para o ponto ali no mercado, jogaram meu material no chão e fizeram eu catar tudinho, mandaram eu calar a boca. A minha amiga, a pamonheira, né, que todos os dias ela passa aí e eles vieram correndo atrás dela, daí lá de baixo ela passou aqui correndo. Quando chegou aqui na esquina aqui, eles pararam ela. Estava no ponto de ônibus, desci, né, esperando o outro ônibus, veio o ladrão, me tomou minha bolsa e me xingou todinha. Já fui assaltada no ponto de ônibus, estava esperando o ônibus para ir trabalhar, aí chegou o motoqueiro com uma pistola na minha cabeça e pediu para passar o celular e eu passei. Bateram ainda, Nini. Sério? Como é que foi isso? Minha e minha menina, lá no ponto, roubaram o celular e nós já fomos assaltados oito vezes. A senhora também? Roubou o boné do meu menino e ontem, oito horas da noite, ele saindo do meu portão para ir no portão da vizinha, um motoqueiro com uma mulher grávida atrás, roubou o tablet dele e abriu o meu portão, aí eu estava em casa, quando ele saiu correndo, três num carro. Essas pessoas estão cansadas de pedir segurança, sabe o que eles estão pedindo agora? Socorro!